Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Dando continuidade então à nossa programação do dia, inicia-se a palestra, então, uma visão sobre atratividade e retenção de pessoal. O objetivo desta palestra é apresentar uma nova perspectiva sobre atratividade e retenção de pessoal a partir do caso Apple. Estamos aqui então, presente no nosso auditório, Fábio Alvin Klein, que é quem vai controlar o nosso debate, é o âncora. Ele é doutor em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, com ênfase em política e economia do setor público. Mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade de Nottingham, Reino Unido. Bacharel em ciências sociais pela Universidade de São Paulo. E bacharel em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas São Paulo. Exerce atualmente o cargo de especialista em políticas públicas no governo do Estado de São Paulo. Também está aqui conosco o Sérgio Miranda, que é o nosso palestrante. Ele é formado em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes pela USP. Trabalhou nas editoras Abril e Globo. Como repórter da extinta Macmania. Acompanhou o dia a dia da Apple e seus principais lançamentos, como o iPod, iPhone e o iPad. Participante de diversas edições da Macworld e da Internacional CES. Um dos maiores eventos de tecnologia dos Estados Unidos. Editor da revista MacMais, a única especializada no universo Apple. Que chegou em setembro de 2014, em sua centésima edição. Então, sejam bem-vindos. Boa sorte, um bom trabalho. Passo a palavra ao Fábio Alvin Klein. Alô, boa tarde para todos. Sala cheia, isso é bom, né? Eu acho que vai ser bastante interessante a nossa programação hoje. Esse é um assunto, talvez por isso que a sala seja tão cheia, um assunto muito atraente. A própria palavra atração já dá essa ideia aí. E por quê? Porque, dentro de todo um processo que envolve gestão de pessoas, você tem a captação de talentos, a seleção desses talentos, a entrada desses talentos, a manutenção desses talentos, que é a retenção, e, eventualmente, a saída desses talentos, que às vezes não é algo muito desejável. E o caso aqui do Sérgio Miranda, que vai trazer sobre a Apple, é interessante, apesar de ser do setor privado, o debate hoje a gente vai tentar fazer um diálogo sobre essa experiência da Apple com a realidade do setor público. E, segundo o Sérgio, estava me contando que o Steve Jobs é uma figura bastante particular, né, Sérgio? É verdade. Ele é um gestor muito diferente de todos os gestores que a gente está aí acostumados. A Apple, ela tem uma coisa, uma peculiaridade muito importante. Ela é uma empresa que estressa muito os seus funcionários. Por quê? Porque ela tem um ciclo de produção muito curto. Hoje em dia, com essa opção de licença programada, que a gente chama, os produtos perdem o seu valor muito rapidamente. Acho que aqui alguns de vocês já tiveram televisão de tubo, e aquela televisão que durou praticamente 10 anos antes que você chamar o técnico para fazer uma carinha no tubo ali, para ver se ela continuava viva mais nos três. Hoje você troca de televisão, e você não sabe nem qual tipo de televisão que você vai trocar. Então essa obsolescência programada faz com que a Apple seja uma empresa que esteja sempre procurando novos produtos, novas tecnologias. E mesmo assim, muita gente quer ir trabalhar na Apple. Esse ano foi feita uma pesquisa que tentou definir quais eram esses pontos que atraíam as pessoas a trabalhar numa empresa conhecida por ser realmente estressante, de exigir muito de cada funcionário que trabalha lá. A primeira coisa que chama a atenção é a questão da missão no valor da Apple. Quantas pessoas têm, grandes empresas sempre têm aquela plaquinha lá, valores, a missão da empresa, essas coisas, um monte de coisa, ah, queremos produzir não sei o que para que os nossos clientes sejam felizes e tal, 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 tal. Na Apple isso é muito mais simples. A missão da Apple é mudar o mundo. Quem é que não quer participar de algo tão grande de anos? Ser responsável por mudar o mundo. Esse é um atrativo especial da Apple. E quando a gente vê o iPhone, o MacTosh, o primeiro computador com tela gráfica que foi vendido comercialmente, o iPad, quem aqui de nós não vai dizer que a Apple não mudou? E cada uma dessas pessoas que trabalhou nesses projetos mudou o mundo. E a Apple sabe valorizar isso. Ela quando faz uma apresentação grandiosa, por exemplo, como foi a apresentação do iPhone, o Steve Jobs levantou e pediu uma salva de palmas para os familiares deles, que deixaram de conviver com aquela pessoa durante tanto tempo para que o iPhone fosse produzido. Como é que você instiga a pessoa a participar disso? Acho que não existe um chamadinho melhor do que dizer Cara, vamos mudar o mundo. Essa é a frase que todos os funcionários da Apple recebem. Eles recebem uma cartinha quando eles chegam na Apple. Está lá assim, bem-vindo. Hoje você vai mudar o mundo. Então isso é um atrativo gigantesco. Quando a gente fala também que quem trabalha na Apple é um trabalhador de nível de excelência alta. Eu acredito que todo mundo gosta de trabalhar com pessoas que têm qualidades e não defeitos. Não precisa ser um gênio para imaginar esse tipo de coisa. E o Jobs tinha essa coisa. Pessoas de classe A precisam contratar pessoas de classe A. Eu não posso conviver com alguém que seja inferior a mim. Para que eu possa produzir melhor, eu tenho que ter pessoas capacitadas como eu sou. Então na hora de contratar, não vai por Ah, um amigo indicou, alguém indicou. É simplesmente ver o currículo do cara e descobrir se ele tem realmente potencial para trabalhar na Apple. Não dá para trabalhar na Apple se você não tiver excelência. Então você gera uma equipe completamente unificada nesse quesito. Todo mundo que está trabalhando lá está capacitado a fazer o que é preciso fazer. Obviamente, salários, benefícios, transporte, alimentação, isso tudo conta nessa hora. Por exemplo, a Google, ela não cobra a comida do funcionário. O funcionário vai lá, almoçar e come de graça. A Apple cobra. A Apple cobra oito dólares. Mas ela cobra. Em compensação, a maçã é de graça. Verdade. Você chega lá, no refeitório, lá tem maçã de graça para todo mundo. Outra coisa muito importante. Na Apple, os projetos vêm de cima para baixo. Ok? É determinado pela diretoria e apenas a diretoria sabe o projeto inteiro. Todas as equipes que trabalham na Apple trabalham com as suas especificidades. Então, o engenheiro responsável por interface, ele não vai estar preocupado com o que acontece com o engenheiro de hardware. Só o alto escalão da empresa sabe que aquela interface que ele está construindo, aquela placa que ele está construindo, quando juntas vão formar um produto. Cada um não sabe qual o produto que vai ser feito, como é que essa integração vai acontecer. Isso é feito só em nível gerencial. Porém, os projetos mudam. Às vezes, uma ideia que vem de um engenheiro de interface faz com que todo o projeto mude a partir daquela informação, a partir daquele input daquele funcionário. E a Apple valoriza isso. Ela procura que os seus funcionários, as pessoas que estão trabalhando, façam o melhor. Descubram novas ideias, novas saídas. Porque, na verdade, cada projeto, na verdade, é encontrar uma solução para um problema. Então, essas soluções são compartilhadas. compartilhadas pela empresa. Na verdade, a coisa que mais acontece na Apple é reunião. Você vai no campus da Apple, qualquer horário, vê 10, 15 pessoas passando com o notebook embaixo do braço e indo de um campus para outro. Eles andam direto, vão em várias reuniões, passam muito tempo em reuniões e conseguem, mesmo assim, produzir. Existe uma coisa assim, quando você tem muita, muita, muita reunião, você acaba não conseguindo fazer nada, porque você está o tempo todo em reunião. Mas, na Apple, não tem isso. Na Apple, tem deadlines muito específicos. Ai de alguém se o iPhone não ficar pronto na data programada para entrar em venda no dia tal. Não só cabeças rolam, não. É muito pior lá. Lá é pesado. Uma outra coisa também interessante é que a Apple é uma empresa gigantesca. Correto? É uma empresa multinacional, tem sedes em vários lugares do mundo, inclusive tem um escritório no Brasil, diversos funcionários, mas as pessoas que trabalham lá parecem que trabalham em uma empresa que acabou de sair da garagem. Não tem aquela burocracia gigantesca que uma grande empresa tem, que você tem que passar por diversos caminhos para chegar a alguma coisa específica. As pessoas trabalham, sabem o que estão fazendo, comunicam-se com as pessoas certas, e tudo anda de uma maneira que não existe uma empresa do toporte da Apple hoje que consiga fazer algo desse gênero. A startup é uma empresa que está começando, ela não tem nem ações na bolsa, ela não tem responsabilidade com ninguém. A Apple, só com os acionistas, que são milhões espalhados pelo mundo todo, ela tem uma responsabilidade imensa de não dar prejuízo, tem que dar lucro o tempo inteiro. Então se imagina que a gestão dentro de uma empresa desse tamanho seja burocrática, porque envolve muita coisa, mas não é. Essa convivência de equipes separadas, mas que no conjunto conseguem fazer um projeto, faz com que a empresa seja sempre considerada pelos seus funcionários como uma empresa pequena. Cada departamento, cada equipe, consegue fazer os seus trabalhos, os seus projetos e conseguir os seus objetivos sem a necessidade de o tempo inteiro reportar à diretoria. É um tipo de microgerenciamento mais aberto, mais amplo. Eu vou ter que pedir desculpa para vocês, porque eu fiz a apresentação toda no Keynote, que é um aplicativo bacana que o Steve Jobs inventou, e todo mundo gosta de usar. E aí eu não consegui usar no meu Mac, então eu peço desculpa se aparecer alguma coisa que não se pareça tão bonitinha assim. Eu juro por Deus que eu me esforcei um bocado para ficar bonitinho. Mas tudo bem. Esses são alguns dos prêmios que a Apple ganhou de melhor empresa para se trabalhar. Você vê que a maioria deles é de 2012. Foi quando a Apple teve uma transição bem grande com a morte do Steve Jobs em 2011, e o Tim Cook assumiu em outubro de 2011. Então em 2012 houve grandes mudanças internas na Apple com a questão de gerenciamento de pessoas. Como vocês sabem, o Steve Jobs era um cara carismático, super bacana, quando ele estava no palco. Existem histórias muito... Ninguém consegue confirmar. Na verdade, eu nunca consegui confirmar isso com ninguém que trabalha lá dentro. Mas se fala que quando a pessoa chamava o elevador, abria a porta. Se o Steve Jobs estivesse lá dentro, ele preferia pegar outro carro. Porque você podia ser demitido no elevador se você não conseguisse responder qualquer coisa que ele perguntava. Se ele falasse com você, se você não respondesse em 10 segundos, você estava demitido. São lendas, mas algumas delas são muito verdades. O Steve Jobs não conseguia dizer assim, meu caro amigo funcionário, meu caro gerente, meu caro engenheiro, isso aqui não está adequado para o nosso público. Não eram esses os termos usados por ele. Normalmente, com a plateia tão seleta aqui, eu não posso repetir o que ele falava na realidade. Mas pessoas saíam chorando da sala. Saiam chorando da sala. Iam para a sua sala chorando e xingando o Jobs de qualquer nome. E em 10 minutos, o funcionário estava repensando o que o Jobs tinha falado para ele e conseguia entender o que o Jobs queria e refazia tudo para que desse certo. tamanho era o carisma que ele tinha com seus funcionários. Mesmo tratando-os mal, era difícil que as pessoas se demitissem porque foram maltratadas pelo Jobs. Elas chegavam a um ponto e diziam assim, o cara tinha razão. O meu trabalho estava uma... e fazia um trabalho melhor. O Tim Cook não é assim. Tim Cook é um cara calado. Às vezes as pessoas esquecem que ele está na reunião. A compensação, quando ele fala, ele é muito incisivo. Ele ouve muito e depois de ouvir é que ele começa a colocar a sua opinião. O Jobs normalmente interrompia a pessoa na segunda ou terceira frase que ele já tivesse percebido que aquilo não ia dar em nada. Ele já interrompia o cara, saia da sala, deixava o cara falando sozinho e ia embora. O cara era cruel. Para dizer o mínimo. Então, nesse tempo entre 2011 e 2012, houve muita mudança na gestão de pessoal. Por quê? Saiu o cara tirano, mas que todo mundo ama, para um cara mais conservador. Um cara mais... que ouve mais, que dá pouca opinião, mas que participa de tudo. Então, foi uma época de muita mudança. Foi nessa época que o Tim Cook conseguiu ser o CEO mais admirado das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Ele tinha um índice de aceitação de 97% dos funcionários que falavam que ele era um excelente gestor. Então, isso é algo a se pensar. Então, aí é um gráfico para explicar um pouco sobre hoje, em 2014, como está a situação da Apple em relação aos funcionários, o que eles pensam das equipes de chefia. A aprovação do Tim Cook esse ano foi de 93%. É considerado um nível alto, mas, em compensação, o CEO da LinkedIn teve 99% de aprovação pelos funcionários. Rapaz, eu queria ser um chefe assim. 99% de todo mundo gostar de você. Demitir só 1% é tão mais fácil do que demitir, sei lá, 7% de pessoas que não vão com a sua cara. E outra coisa também importante de dizer é que 73% das pessoas que trabalham na Apple indicariam para os amigos conhecidos que viessem trabalhar com eles na Apple. É um número, não é tão grande quanto 90%, mas é um número alto levando-se em consideração que é uma empresa que é muito chata, não só para contatar. Teve um caso esse mês agora de uma menina que teve 14 entrevistas na Apple e não foi contratada. 14 entrevistas. Eu tenho um amigo meu que foi trabalhar na Apple, ele recusou a Apple durante dois anos seguidos. ele passou por seis entrevistas. Isso é porque a Apple queria o cara para caramba. Queria o cara trabalhando lá. Fizeram seis entrevistas com ele. Tamanho o nível de excelência que a Apple exige dos seus funcionários. Agora eu vou focar um pouco no que eu acho que a Apple se difere de todas as outras empresas. aonde ela ganha na retenção do seu pessoal e conseguir um pessoal de qualidade para trabalhar lá. Como é que ela vai fazer isso? O primeiro passo é o que a gente já falou aqui, a liderança. Ter líderes carismáticos é muito legal. Pô, eu trabalho com o Steve Jobs. Muito bom. Mas às vezes trabalhar para um Tim Cook é muito melhor. É um cara que te ouve mais, que te respeita mais. É um cara que vai, você facilmente vai ser cativado para vestir a camisa da empresa. Eu nem sou funcionário da empresa, estou aqui com a camisa da empresa. Pensa bem. Então, essa liderança na Apple é muito importante. É assim, todos os diretores, todos os vice-presidentes da empresa têm o seu próprio carisma e conseguem retirar dos funcionários das equipes que eles trabalham o melhor possível. O Jobs nunca foi uma pessoa de sentar para ver, ele era um CEO diferente, ele não se preocupava com as coisas que um CEO pensa, que é administração da empresa, custos, se aquilo está, ele tinha pessoas para cuidar disso. O negócio dele era ficar desenvolvendo produto. O Tim Cook, ele era o CEO ou da empresa. Então, ele tem essa visão mais abrangente e que consegue entender melhor como a empresa funciona no seu dia a dia. E aí, ele consegue, então, conseguir colocar pessoas que trabalham com ele no seu nível de gerenciamento e tem essa mesma visão que ele. E consegue, com essas pessoas, motivar toda a base de funcionários a fazer sempre o melhor possível. Porque, como em diretoria que você não sente confiança, você não vai render, você não vai conseguir fazer isso. Um líder que seja um líder bom, mas que não tenha entrosamento com a equipe, ele vai ser só um bom líder, mas não vai conseguir fazer com que as pessoas que trabalham para ele andem. É por isso que eu digo, líder carismático, todo mundo gosta, na festinha de fim de ano. Mas se ele não conseguir cativar as equipes, ele vai fracassar. O Balmer era um cara extremamente agitado na Microsoft, fazia festa, era alegre, não sei o quê. Foi o pior, é o pior momento da Microsoft foi quando ele foi CEO da empresa. A Microsoft, hoje, está perdendo a relevância que ela tinha porque o seu CEO não conseguia motivar as pessoas a andar para frente. Quantos anos o XP ficou sendo o sistema operacional usado nas máquinas? Muito mais tempo do que a tecnologia permite hoje em dia. Não houve avanço. Não adianta você ser bonzinho e bacana se você não vai avançar, não vai para frente. Chegamos a um ponto também muito importante, a diversidade. Como muitos de vocês devem saber, o Tim Cook, ele escreveu um texto na Business Week falando sobre a sua orientação sexual, assumindo ser homossexual. O que isso muda dentro da Apple? Absolutamente nada. Porque a Apple é uma empresa que aceita a diversidade. é uma empresa que está preparada para conviver com todas as pessoas de todas as nacionalidades possíveis. Só se consegue isso com liberdade, com confiança. Não importa quem você é. Você é excelente, você vem trabalhar para mim. Isso no mundo de hoje é algo muito importante. eu não estou dizendo que as outras empresas na área de tecnologia sejam diferentes da Apple, eu acredito que não. São empresas modernas, são empresas que estão adequadas aos novos tempos. Mas, a gente ainda vê por aqui muita empresa trabalhando de uma maneira retrógrada, que não aceita e não consegue ver que o diferente vai trazer coisas importantes para a sua empresa. A Apple carrega na sua marca uma paixão que não existe em outras empresas de tecnologia. É uma paixão do funcionário, é uma paixão do cliente, é uma paixão de quem não é cliente, mas gostaria de ser cliente. A Samsung tem excelentes smartphones e tablets. excelentes, em termos de qualidade, tudo, são ótimos. Mas, no dia do lançamento de um produto da Samsung, você não vê uma fila com mais de 300, mais de 1.500 pessoas numa fila para comprar uma porcaria de um telefone. Eu, meu testemunho, eu fiquei 26 horas na fila no Canadá. Outubro, um frio docão, senhoras e senhores. Mas, no meu testemunho, eu fiquei 26 horas na fila no Canadá para comprar um iPhone 4S. Isso é que, para mim, é trabalho. Eu trabalho numa revista especializada de Apple. Então, ter os produtos da Apple não é diversão. É trabalho. E eu era o quarto da fila. Por que as pessoas se apaixonam tanto por esses produtos? Por que essa paixão? porque são produtos excelentes. Porque eles mudam o mundo. É só lembrar, em 2007, como é que era um smartphone? O que o smartphone fazia? Depois do iPhone, hoje, nós temos um computador no bolso. A mobilidade mudou, o sistema de trabalho móvel mudou com a criação do iPhone. Então, um produto desse apaixona qualquer um. Ele se torna um objeto de desejo. Isso é algo que é difícil de outras empresas conseguirem. Por isso que eu digo que a Apple é a Ferrari das empresas de tecnologia. Alguém aqui não queria ter uma Ferrari? Ainda bem que um iPhone é bem mais fácil ter comprado que uma Ferrari. Apesar do preço. Você confia na sua equipe? O quanto você confia na sua equipe? Um milímetro de desconfiança vai acabar com tudo. Na Apple, você tem que ter confiança em tudo. Não é só na questão do segredo de manter o segredo de um produto que vai ser lançado mais pra frente. É do gerente saber que você vai dar conta do recado. Sem isso, não dá. Não tem como. você só consegue retirar o melhor das pessoas se você confiar nelas. Você tem que ter 100% de certeza absoluta que toda a sua equipe está remando para o lado que você está querendo. Você pode conseguir essa confiança com o seu carisma ou com a sua liderança. Não importa. O que importa no fundo é que todas as pessoas estão com o mesmo objetivo que você, líder. Não dá para fazer de outro jeito. E na Apple, todo mundo tem confiança no trabalho de todo mundo. Ainda mais porque ninguém sabe o que o outro está trabalhando. Trabalha no escuro. Eu estou desenvolvendo uma coisa que eu não sei como é que é a outra coisa que vai interagir com isso. Mas eu tenho certeza que o pessoal que está fazendo outra coisa vai conseguir resolver o problema. Esse é um valor muito importante nos dias de hoje. a gente já falou bastante desse assunto da excelência de ter as pessoas nível A trabalhando de nível A. Essa frase que vem aqui agora tem uma coisa muito interessante que eu acho que é muito comum nas empresas. Na Apple, você contrata pessoas de nível A iguais a você. Gente de nível B contrata gente de nível C para se sentir superior. não sejam profissionais classe B. Quando você contrata alguém inferior a você, você tem alguém para culpar. Ah, você é um incompetente. Se todo mundo é igual, não tem incompetência. Deu algo errado, vamos resolver. Não precisa ter culpado. O que precisa é resolver o problema. se perde muito tempo achando um culpado para um problema. Enquanto que se todo mundo está reunido para encontrar a solução, a coisa anda muito mais rápido. Então, por favor, não sejam profissionais classe B. sejam sempre profissionais classe A. E contratem iguais. Não tenham medo de achar que um outro profissional classe A vai pegar o seu emprego. Tenha, sim, a grande felicidade de poder trabalhar com alguém que vai te ajudar a resolver os problemas rapidamente. Esse é o tópico que eu acho mais interessante de todos. Foco é o que faz a Apple andar para frente. Quando você faz 20 tipos de telefones diferentes, você não consegue entender como 18 deles vão atuar no mercado. Se você está focado em um produto, se está focado em um projeto, aquele projeto vai andar. Quando você começar a se focar em 200 coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer nenhuma direita. Na Apple, todos estão focados, todos sabem para onde tem que ir. Então, ninguém desvia. Não tem desvio. Não tem no meio do caminho uma pedra. Se tiver, está todo mundo junto, todo mundo tira a pedra do caminho. Então, hoje, fazer uma coisa simples é muito mais difícil do que o complexo. O primeiro iPod de 2001, ele tinha uma rodinha circular que era para usar para você trocar de música. É a coisa mais simples do mundo quando você usa a primeira vez. Mas, para se chegar nisso, nessa simplicidade, é muito difícil. Você tem que aprender a dizer não para mil coisas e dizer sim para uma só. Esse é o foco. O mais difícil não é falar vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. O mais difícil é não vamos fazer. Porque isso não vai dar certo. Steve Jobs era importante na Apple por causa disso. Ele sabia dizer não. não, isso não presta. Faça melhor. Eu sei que você vai conseguir fazer melhor. Na minha cabeça, na minha visão, eu sei que esse produto pode ser melhor. Você vai ter que adivinhar, o problema é seu. Mas, dá certo. Então, eu acho que existem muitas coisas aqui que eu falei agora que podem ser levadas para o caso da gestão pública, apesar dessa ser uma empresa privada. Muito privada, por sinal, não conta nada para ninguém, é muito quietinha ali. Mas, eu acho que tem muita coisa que a gente pode discutir aqui, e aí eu quero já abrir para a nossa discussão, para que a gente possa conversar um pouco de como essas coisas, como se diz aí, não é que a gente vai copiar o que eles estão fazendo, mas é entender como eles fazem para ver o que que a gente pode fazer no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, para poder difundir algumas dessas ideias. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de vir aqui conversar com vocês, a minha ideia era mesmo ser rápido nisso, para a gente poder conversar mais e poder trocar ideias. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Sérgio. acho que agora a dificuldade ou o nosso desafio é fazer uma tradução do setor privado, no caso de uma empresa bastante específica como a Apple, de um setor de tecnologia de informação e comunicação bastante específico, e talvez essa seja um pouco a dificuldade de a gente trazer para o que, como é que esses exemplos servem para a nossa realidade da administração pública paulista, mais especificamente. O assunto aqui é atração e retenção. Então, vamos pensar, como é que funciona atração no setor público brasileiro? Você tem basicamente duas a três grandes formas. A primeira, eleições. Você coloca secretários e governantes pelo Instituto da Democracia, por eleições. Então, nesse sentido, nós, como eleitores, estamos selecionando um pool de candidatos para nos representar. O segundo ponto é concurso. Você vai lá e participa de um concurso público para certas carreiras específicas. E, terceiro, confiança. Você falou de confiança. confiança é algo bastante importante na administração pública, porque um governante eleito pelo povo coloca gente de confiança para ajudá-lo a tocar seus programas, seus projetos. E aí, acho que, nesse momento, nessas três formas, a gente já começa a ter algumas coisas interessantes. Sobre, por exemplo, a relação entre o pessoal que entrou, por exemplo, via concurso, uma carreira, então você tem carreiras de Estado que entra ou sai e governa, essas pessoas continuam. São elas que tocam o dia-a-dia daquela máquina pública, daquela secretaria, daquela autarquia, daquela fundação. E ela convive a cada pelo menos quatro anos com novos chefes, novas pessoas de confiança. Isso já traz um desafio na capacidade da nossa empresa pública chegar e cumprir nossa missão. Então, essa parte da atração tem algumas características, depois eu vou passar as perguntas para você. E a parte de retenção, retenção, quer dizer, quando a gente fala de retenção no setor público, já me vem à mente uma coisa muito específica que diferencia do setor privado, que é estabilidade. Isso serve para carreiras públicas, então o funcionário público que chega lá e tal, tem um grau de estabilidade, uma segurança no emprego que aquele cara que pegou o elevador com o estilo de jobs, ele não precisa ter esse medo. Ele pode até olhar. Então, tem essas questões. Então, uma pergunta, aí eu vou jogar para você, como é que você vê, dadas essas diferenças, na atração, de como é que a gente chama pessoas para dentro da estrutura pública? Inclusive, as várias entrevistas que você falou não existem no setor público, o que eu acho particularmente ruim, acho que poderia ser mais interessante do que uma prova de conteúdo apenas. E também a questão da retenção, quer dizer, dado que existe estabilidade, você pode ter uma alta taxa de retenção, o que supostamente parece algo bom, mas na verdade pode refletir uma coisa ruim. As pessoas ficam porque elas têm um pouco a questão da estabilidade e isso, uma retenção que não está ligada a meritocracia nenhuma ou desempenho, que é outro assunto interessante, isso talvez traga algumas particularidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu sou zero em administração pública. Na hora que começar a ler o currículo do rapaz aqui, do Fábio, eu já falei assim, por que ele não está dando a palestra? Sou eu aqui? Ô, produção! Como é que pode isso, produção? Como é que me põe o rapaz aqui do lado? Ainda bem que eu falei da palestra? A diversidade! Aceitar a diversidade, perfeitamente. Ela prestou atenção, legal, bacana, obrigado. Olha, quem? Salário de quem? Ah, sim, salário. Eu acho que uma coisa assim, a estabilidade é muito bacana para a pessoa que está estável, mas ela te traz uma coisa, assim, ela te força a perder algo que é a coisa mais importante que nós temos na vida, o medo. O medo faz a gente se mover. Então, se a gente está tranquilo, está na boa, sentadão, relaxa. Você vai querer ficar sentadão, relaxa. O resto da vida é uma coisa da física, inércia. nenhum corpo se move se não sofrer uma força que o faça mudar de lugar. Então, se o cara está na boa, está tranquilo, para que ele vai estudar, se melhorar, ele está relaxa, ele não precisa de mais nada. Isso é horrível. Porque você não avança, você não cresce se você não tem medo, você não sai do lugar. Então, a questão da estabilidade é, obviamente, uma questão importante para o setor público. mas o setor privado já mostrou que esse tipo de coisa não resolve. As pessoas que vão ficando muito tempo no mesmo cargo, porque o cara está no cargo, ele não precisa nem sair dali, ele está bom. Não, não, promoção para quê? Vou ter que estudar, vou ter que... Não, deixa aqui. Isso está errado. Isso a gente vê que não leva a lugar nenhum. As pessoas não vão se motivar enquanto elas não tiverem medo. Não só a questão do medo, mas as pessoas, quando elas se... Até o próprio casamento, se você está... Está bom, assim, está legal. Então, não precisa mudar. Você se acomoda e se acomodar, você vai acabar no volume morto. Que é isso. Água acomodada lá no fundo. Então, para você ser alguém, entendeu? Você precisa procurar, você precisa ter... a palavra em si, ela parece ruim, mas eu não acho, porque você precisa ter ambição. O medo e a ambição fazem você se mover. O medo faz você se mover porque o leão está vindo, negão, eu não vou ficar aqui parado, porque o leão não é meu amigo. Mas ambição controlada, quando você tem certeza do que você pode fazer, do teu potencial, da tua capacidade, ambição não é ruim, porque você vai querer compartilhar o que você sabe com alguém mais. Compartilhar, gente, é tudo também. É de Deus. Deus compartilha. Na boa. Então, compartilhar experiência, compartilhar experiência, é algo que é muito importante. E aí vem aquela questão do profissional classe A e do profissional classe B. por mais que você goste do profissional classe B, ele não vai conseguir compartilhar com você. Ele vai estar sempre um pouco abaixo. Ele não tem a mesma estrutura que você. Então, acho que essa questão é muito difícil de ser resolvida. Eu não acredito que seja resolvida em dois dias de congresso, apesar de tudo. Apesar de vocês estarem se esforçando bastante, vocês são uma plateia maravilhosa. Mas acho que é um assunto que demora ainda a ser resolvido. Obrigado. Aliás, pessoal, eu queria só dizer que se vocês tiverem perguntas para fazer, algumas questões, direciona para a nossa colega ali que vai ter o prazer de trazer para cá e eu vou tentar fazer o melhor possível selecionando as perguntas. Já avisa o seguinte, iPhone caiu na água, perdeu o Playboy. Não adianta mandar essas perguntas não. Caiu na água, perdeu o Playboy. Tem a backup. Outra coisa, não precisa perguntar, backup. Ah, tem as capilhas, mas backup. Passa um backup. Eu queria aproveitar também uma outra questão que você falou sobre a questão de como que a estabilidade e talvez uma falta de perspectiva gera uma tendência a pessoa se acomodar. Existem vários estudos sobre motivação no serviço público. Inclusive, eu tenho um estudo desse onde, se puder, posso compartilhar com vocês em algum momento, bastando saber como é que a gente faz isso, quais canais a gente usa, Google Cloud, alguma coisa assim. Google Drive, iCloud. Muitos estudos dizem o seguinte, existem grandes, duas principais fontes de motivação, e eu estou falando aqui de motivação para o trabalho, não estou falando de motivação, outro tipo de motivação para fazer, sei lá, plantar uma coisa em casa, fazer uma refeição interessante, fazer um passeio, uma viagem. Não, falando de motivação no ambiente do trabalho que é o que importa para a gente. Existem duas grandes fontes de motivação. seriam fatores externos, ou seja, fatores motivacionais que vêm de fora, que a própria organização oferece. Um exemplo clássico, salários, benefícios, remuneração, e esse tipo de coisa, e outros tipos de vantagens pecuniárias, como a gente fala no setor público. E aí tem a outra motivação, ou fonte de motivação, que é a motivação interna, ou intrínseca, aquela que vem de dentro, aquilo que move você de dentro para fora. E muitos vão falar que é isso que faz a verdadeira motivação para o trabalho, aquilo que a gente move de dentro para fora. O que tem a ver com paixão, com preferências, com desafios, com a questão de se sentir reconhecido, de se sentir parte de algo maior, como, por exemplo, uma missão, como querer mudar o mundo. Dado isso, o setor público, muitos vão dizer, tem naturalmente, nos funcionários públicos, essa vocação intrínseca, como uma motivação para fazer algo maior, trabalhar pelo bem público, com impacto social, algo relevante, que talvez no dia a dia de uma empresa que produz um serviço X, talvez essa percepção não seja tão clara. No caso da Apple, é interessante, porque apesar de ser um serviço, um produto de comunicação e de tecnologia, está lá no DNA desses produtos a ideia de fazer um impacto positivo no mundo mesmo, e eles fazem isso. Quem trabalha na área pública, naturalmente, já está fazendo isso. Então, o servidor público já tem uma espécie de vantagem competitiva de ter essa fonte intrínseca de motivação. Só que, quando ele entra, o dia a dia vai acontecendo, as dificuldades vão se mostrando, de ser reconhecido, de fazer o projeto andar, de conseguir sentir aquilo que ele fez como sendo valorizado até do ponto de vista dos fatores externos, salário, benefícios, etc. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, parece que a natureza da atividade pública é, em si, intrinsecamente motivante, assim como é a missão da Apple. Mas, dada a realidade, essa motivação se perde. Parece que, no meio do caminho, essa coisa se esvai, e aí gera o comodismo, o estou sossegado, aquela coisa. Ou seja, a gente errou em algum ponto na gestão de pessoas. Como é que você vê isso, Sérgio? Se a gente tem essa coisa parecida com a Apple de se sentir parte, por que a gente perde? Como é que a gente pode mudar isso? Eu acho que o principal fator é que as gerências mudam de quatro em quatro anos. O caminho, o foco, muda muito rapidamente. Você não sabe para onde vai direito. A gestão pública, ela vai ao sabor do governante. Então, se isso fosse separado, vamos admitir que a gestão pública fosse uma empresa, ela tem que se gerenciar de uma maneira única. É aquela coisa do foco e da simplicidade. Você manter o foco, manter, nós estamos aqui para fazer isso. Ótimo. Cada área cuida da sua parte e vai todo mundo fazendo. Mas quando você não sabe nem para quem você vai se reportar, você não sabe se daqui três meses a pessoa para quem você entregou aquele projeto, achou, meu, esse projeto é duplo. Não pode falar. Daqui três meses o cara sai, o outro cara volta e fala assim, isso aqui está uma merda. Não posso falar. Mas é isso. Não tem como você falar assim, para que eu vou me motivar se eu não sei para onde esse negócio vai? O cara que tinha feito o Macintosh sabia que o nome dele estava eternizado dentro de cada um dos Macintoshes vendidos. mas não precisava alardear para o mundo inteiro. Esse é o tipo de paixão que move a pessoa que trabalha lá. De mudar o mundo por mudar o mundo. Eu fico feliz em mudar o mundo. Eu não preciso ser o dono de mudar o mundo. Então, essa coisa da paixão, isso tem que nascer da própria gerência que está lá. Mas se a gerência é transitória, ela nunca vai conseguir te passar essa paixão. Porque daqui a dez meses ele não sabe se ele vai estar lá mesmo. É, concordo. Acho que essa questão da transição do governo cria uma constante, um dinamismo constante de dificuldades. Porque a parte de baixo continua mesmo. Como você disse, eles são estáveis, eles não saem dali. Mas a gerencial muda o tempo inteiro, então você fica perdido, não tem como. Deixa eu aproveitar aqui uma pergunta da plateia que aí eu já vou fazer um gancho. Paixão, como a gente viu, é importante para motivar a gente. Acho que ninguém duvida disso. Mas dinheiro também, salário, bens, também ajuda. Na verdade, essas coisas têm que estar equilibradas quando a gente fala de ambiente de trabalho. Aí vem a pergunta do colega Luiz. Um fator que afeta a atratividade e a retenção de alguns cargos públicos é o baixo salário. Qual que é a ideia da pergunta, eu acho? Se o salário é baixo, eu atraio pouco e retenho pouco. É um pouco essa a hipótese que o colega deve estar fazendo. a pergunta para ele. O salário da Apple está muito acima ou muito abaixo dos seus concorrentes? A Google paga bem melhor. Estava escrito lá, não é o dinheiro. A Apple paga o padrão. Os benefícios são do tipo, você pode comprar um Mac com 15% de desconto mais uma vez por ano. você pode usar o desconto. Quem está lá, está obviamente preocupado com o dinheiro, mas quem sai de lá por qualquer motivo, para ganhar mais, não sei o quê, o cara tem lá no CV dele um negócio que outras pessoas não têm. Eu trabalhei na Apple. As pessoas que saem de lá têm orgulho de ter trabalhado na Apple. o salário é bom, é bom. Como eu te falei, no Google você não paga para comer, você vai lá e deixa o bandu à vontade. Na Apple você paga 8 dólares, é pouco, mas é pago. Por que as pessoas falam, você tem 114 bilhões de dólares em caixa e não vai dar comida para o funcionário? Você tem dinheiro para pagar? Por que não pagar? É um custo da empresa que é dividido com os funcionários. Ok. O importante não é isso, o importante é o respeito, o importante é você tratar todo mundo bem. Não sei se você viu aquele cartãozinho de acabou o tempo. Não, essa aqui é outra pergunta. Pensei que era o cartãozinho de acabou o seu tempo. Em relação a isso, acho que a pergunta vai bem no sentido. Existe uma teoria da psicologia humana do Maslow, acho que alguns já devem ter ouvido falar, é uma pirâmide que é baseada na seguinte ideia. A motivação para qualquer ação ela nasce a partir de uma necessidade. então a pirâmide do Maslow vai dizer assim, existem necessidades básicas, no caso, fisiológicas, a necessidade de se alimentar, de se cobrir, de se proteger do frio, da chuva, das intempéries climáticas, depois a necessidade de você fazer parte de um corpo social, ter reconhecimento dos seus pares, aí você vai subindo a pirâmide até ter autorrealização e estima, prestígio, etc. e tal. A pergunta do colega é motivação interna e a pirâmide de Maslow. Então, a motivação começa pela necessidade das mais básicas, então, se eu estou com fome, eu tenho uma motivação para me alimentar, para buscar comida, se eu estou com frio, eu tenho uma motivação para me... Se tudo isso está resolvido, minhas fontes de motivação serão mais superiores, elevadas. Ou seja, como é que no serviço público isso faz sentido? E aí eu vou aproveitar um pouco a pergunta que é, nessa linha do salário é importante ou não é importante? O que é importante? É o salário ou é a paixão? Se a gente pegar a pirâmide de Maslow, o salário tem uma finalidade muito específica, que é garantir a condição mínima de um ambiente de trabalho, minimamente, que eu me sinto satisfeito no sentido assim, eu não fico inquieto ou eu não sinto problemas aqui. Meu salário paga minhas contas, o ambiente de trabalho é minimamente decente, meus móveis são bons, meu computador funciona e assim por diante. Se o computador é máquina, ele funciona mesmo. Não estava nem se preocupado. A gente aqui, eu acho que a maioria deve ser, a gente tem um negócio chamado licitação que faz com que provavelmente o Max não entre. Eu tinha pensado nisso. Mas assim, a ideia é, quer dizer, se você tem uma parte apaziguada, uma parte de salários, benefícios, isso resolve as necessidades mais básicas, a gente está pronto para fazer o salto para as maiores realizações. Como é que você vê isso aí? Porque o salário no setor público, a gente já viu, ele tende a ser menor do que o salário privado dependendo do nível de carreira e do nível de entrada. Outras carreiras é o contrário. Os salários no setor público são maiores do que no setor privado. Então, como é que você vê essa questão salarial e remuneratória versus paixões e essa escadinha motivacional? Quando a gente pensa, por exemplo, já pensando na Apple, como eu disse, é muito estressante trabalhar lá. Primeiro, por exemplo, você chega em casa cansadão, aí a patroa vem e fala assim, e aí, amor, o que você fez hoje? Não posso te falar. Que vida é essa? Você não pode comentar o seu trabalho, você não pode falar, putz, estou fazendo um negócio bacana. Não pode. Ele não pode conversar com as pessoas sobre o que ele faz dentro da empresa. Isso é um estresse muito grande. Como é que ele vai se motivar a viver uma... Ele perde muito da relação social e familiar trabalhando na Apple. Então, obviamente, o salário é um grande atrativo para você poder se mover. Mas é aquela coisa realmente de que... Ele está imbuído dessa coisa de que eu vou mudar o mundo. Ele tem essa sensação clara na cabeça dele de que ele vai conseguir fazer isso trabalhando lá. Porque ele tem as ferramentas adequadas. Então, o salário acaba sendo uma coisa assim, tipo... Sabe, alguém chega lá e fala, pô, estou ganhando no Google, sei lá, 100 mil por ano. O que você está ganhando na Apple? Eu ganho 70 mil. Pô, não sei o quê, por que você não veio para o Google? O Google não vai me ajudar a mudar o mundo. não vai me trazer essa satisfação pessoal. Então, tem gente que não. O cara chega lá, pô, estou ganhando 70 mil aqui na Apple para fazer a mesma coisa na Google, é 100 mil? Tchau, um abraço. Pega o meu boné e vou. Vou fazer um parênteses, aproveitando. Se a gente pegar um caso clássico no setor público brasileiro, o professor, por exemplo, ou alguns, vamos pensar, professor, o policial, o médico, eu sou professor da USP e ganho bem mauzinho, mas eu sou bastante motivado por ensinar os alunos ali. Então, assim, é engraçado isso, é interessante, porque você tem carreiras importantíssimas, funções importantíssimas de relacionamento direto com o público, mas que pecam por não serem reconhecidas, valorizadas, do ponto de vista salarial, e não só salarial, pessoal, do ponto de vista de, afinal de contas, a gente gasta oito horas por dia da nossa vida trabalhando. Isso tem que ter sentido e significado, é o que eu estava falando. Se isso não tem, por mais que o salário fosse alto, você perde. Se você não tiver esse reconhecimento, essa perspectiva de você fazer uma diferença. E eu acho também que a questão, o salário é ótimo, é bom, ajuda bastante, mas o professor hoje, por exemplo, ele não tem ferramental para trabalhar. Não é só o dinheiro, ele não consegue, mesmo que ele fale assim, eu sou altruísta, Francisco de Assis, liga o pouco para dinheiro. O cara não tem equipamento para desenvolver o melhor trabalho possível que ele pode fazer. É difícil quando você não consegue fazer, não só porque você não tem a motivação. Mesmo que você tenha a motivação, você chega lá e não consegue realizar porque não tem equipamento, não tem ferramental, cara, é de você despencar na sua motivação. E acho que isso é uma realidade da administração pública. A gente percebe essas dificuldades de material, logística e de equipamentos. Eu, como jornalista, eu já percebi que hoje em dia não adianta você ver hoje os jornais da manhã, praticamente 80% das matérias é cobrando alguma atitude de um governo ou de alguma coisa, de alguma secretaria, porque não está acontecendo nada. Os caras têm que falar, gente, a gente está aqui só para fazer isso? Não, a gente tem outras coisas para noticiar. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Então, só para respeitar, eu peço uma resposta breve, mas como é a última pergunta do colega, então eu vou fechar com essa última pergunta e a gente vai para o nosso almoço. Beleza, manda. Pode ser? Chuta. Do Mauro Haddad, é isso? Deve ser parente do prefeito. É parente do prefeito? Cadê o Mauro? Mauro? Na empresa privada, o gestor é classe A, ele tem a liberdade de selecionar seus funcionários classe A, como você colocou. Na empresa pública, como você não controla muitas vezes, quem está entrando, seja via concurso, seja via cargo em comissão ou indicação de outros superiores, você tem uma equipe multiclasse, A, B, C, D, E, Z, sei lá, de repente. Como é que você vê isso? É aquilo que você colocou na sua fala no começo. Você não pode limitar, você limitar a classificação no concurso é muito chulé, é muito ralé. tem que ter entrevista, tem que o cara, o cara passou numa prova que ele pode ter colado horrores e você, você não está medindo. Prova não mede conhecimento de ninguém, prova mede a sua capacidade de aguentar uma pressão. Ponto final. Não existe essa coisa que prova vai medir conhecimento, é balela. Prova só mede o quanto você aguenta a pressão. Então, passou no concurso, beleza, passou na primeira fase, negão. Tem que ter uma segunda fase, você não pode contratar um cara que não tem capacidade para aquela função, ele pode ter capacidade para uma outra função, mas ele fez um concurso para aquela outra e ele não tem condição, você tem que gerar, o cara fala assim, cara, desculpa, mas você não dá. Não dá. A gente na nossa casa, quando vai contratar uma empregada, a gente não quer uma empregada que quebre os copos, que destrua a nossa casa, a gente quer alguém que faça o serviço bem feito. Por que o governo não pode querer alguém que vai fazer o serviço bem feito? E como é que você escolhe? É peneirando. Peneira de prova não resolve absolutamente nada. Essa é a minha humilde opinião, por favor, se tiver alguém do governo aqui, eu não vou deixar meu CPF, meu RG, não quero nenhum tipo de... é minha opinião pessoal, mas por favor, não retaliem. Mas eu acho o seguinte, você não pode peneirar dessa maneira. É uma peneira muito simples. Você acaba ficando com alguém que está trabalhando do seu lado, você fala assim, meu Deus, como é que esse cara chegou aqui? É um alien, só pode ser um alien, porque não tem menor noção do que o cara está fazendo. E às vezes o cara, assim, e o cara é bom, às vezes o cara é bom, mas não para aquela função específica em que ele foi alocado. Tem que saber alocar as pessoas nas funções corretas e não deixar o Deus dará. É isso mesmo. Aí para fechar, além do concurso, o cargo em confiança. Tá bom, professor, você... Professor, desculpa, minha falha aqui. Você pode criar um concurso mais bem, com fases melhor elaboradas. E para aquele cargo em confiança, os 20 mil, por exemplo, no nível federal, você pode indicar 20 mil pessoas. é um exército trabalhando para você. Existem iniciativas que a gente patina muito para conseguir executar. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a UCRH, ela tenta fazer a tal da certificação ocupacional. O que é? É garantir critérios mínimos técnicos e de experiência para que, ainda que aquele cargo seja de livre provimento, indicação, ele no mínimo tenha que estar com algumas experiências e requisitos atendidos para garantir um pouco de expertise. Mas isso ainda é muito difícil da gente conseguir no Brasil. O que eu posso dizer da minha experiência é o seguinte, confiança é uma coisa que se conquista. Você não compra confiança. E a partir do momento que você coloca uma pessoa num cargo de confiança, você tem confiança nele. Você tem confiança que ele é profissional o suficiente para fazer aquilo da maneira correta. Não fez? Confiança acabou. tchau, um abraço, porta, esse evento é da casa. Não pode ficar nessa história de que porque o cargo é de confiança, aí eu indiquei e não vou poder demitir. É meu amigo. Não tem amigo. Não fez. Eu tenho essa experiência. Eu trabalhava numa empresa de distribuição de revistas. Meu chefe chegou assim para mim. Pá! Te mandei fazer um negócio. Cadê o número que eu te pedi de venda? Não fiz. Continuei trabalhando. Ih, cadê o número? Depois eu faço. Ah! Eu preciso do número agora. O que eu faço com as pessoas que não fazem o que eu mando? Você manda embora. Não fez o que você mandou? Manda embora. Agora me dá licença que eu tenho que trabalhar. Não tem confiança? Manda embora. Tchau e um abraço. Desculpa aí, hein? Eu não sou o candidato. Bom, acho que encerramos os dois. Obrigado, Sérgio, pela experiência. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer a presença do Fábio Alvin Klein. Muito obrigado pela presença. E agradecer a presença do Sérgio Miranda também. Meus parabéns. E queria dar um recado a vocês. Vocês receberam a programação dos dois dias e perceberam lá que tem um intervalo agora para o almoço e voltamos às 15h15 simultaneamente com os temas que estão na programação para vocês escolherem e dar continuidade no nosso dia. Tá ok? Bom almoço a todos. A presença do Fábio Alvin Klein. E aí a presença do Fábio Alvin Ameriã. a presença do Fábio Alvin Klein. Obrigado.